Tenta tirar a retaguarda, a batida do Walter, pega Vinícius! Vem pro ataque o paizão do Mike, vai carregando a bola pelo meio, passando o Moisés nas costas, bateu, defendeu o goleiro! A bola levantada pra grande área, dominou Jaime, opa, é pênalti pro clube do Remo! Marcão no gol, bateu o Isaac, gol! Do rebol! Isaac na cobrança do pênalti, faz explodir em alegria o torcedor azulino! Matheus Miller, bola levantada pra área, Penema tentou, pênalti pro Paizão! Na marca dos 41 minutos, pênalti no Penema! Autoriza o árbitro, correu, Cassiano bateu! Gol! É do Paiz Sandu, Cassiano Luim, bata o jogo do Mangueirão! Vai passando o Willian, condição legal, toque pra trás, tira Gustavo em cima ali! Bola esticada, sobe Perema pra fazer o... Aliás, Jaime tá em campo, entrou, né? Olha o chute, a batida pro gol! Gol! Do Remo! Rodriguinho! Na marca dos 38 minutos, Rodriguinho, bola levantada, fechadinha, quase um Olímpico no Mangueirão! Rodriguinho, de novo, pé direito, bola fechadinha, Marcão faz a defesa! 42, quase 43, torcedor! Bola esticada, Valderes! Palma, Vinícius! Tchau, tchau!